1993, Admirador Apaixonado Essa é pra quem tá muito apaixonado Quem sabe canta com a gente, mais ou menos assim ó Queria namorar no seu corpo, queria sentir teu sabor Eu te namoro faz tempo, você nem sabe quem sou Sou eu quem faz a poesia, que o carteiro te traz Mudando a caligrafia, a timidez o que faz Eu te amo, eu confesso, nessa vai o meu endereço Quem sabe você, aceita me ver Todo amor tem que ter um começo Sou seu admirador, apaixonado Cheio de medo Queria ser amor o seu namorado Mas sofri segredo Admirador, apaixonado Cheio de medo Queria ser amor o seu namorado Queria ser amor o seu namorado Mas sofri segredo Espero que você Venha me ver Preciso de uma chance Queria ser amor o seu namorado Quem tá apaixonado Dá um grito Eu te amo Eu confesso E aí Quem sabe você, aceita me ver Todo amor tem que ter um começo Solta a voz que eu quero ouvir Vai vir a dor, apaixonado Cheio de medo Cheio de medo Queria ser amor o seu namorado Só seu namorado Mas sofri segredo Admirador, apaixonado E aí Cheio de medo Queria ser amor o seu namorado Mas sofri segredo Espero que você Venha me ver Venha me ver Preciso de uma chance Com você Com você Valeu galera